Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Hoje a gente vai instalar uma prateleira. Eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para instalar uma prateleira. Simples, uma prateleira com duas mãos francesas, bem tranquilas, mas eu quero mostrar algumas técnicas aí, algumas coisas até que facilitam você fazer a instalação de uma prateleira dessas sozinho. Beleza? Esse vídeo está bem legal, bem completo, então não perde tempo para você não perder outros vídeos como esse. Já se inscreve aqui no canal, toca no sininho, deixa um like no vídeo e vamos nessa! Então pessoal, a gente vai instalar essa prateleira daqui, ali naquela parede. Então qual é a primeira coisa que eu tenho que saber para fazer a instalação de uma prateleira? Eu tenho que saber qual é a posição que ela vai ficar, não é mesmo? Eu já tenho aqui as minhas mãos francesas, é claro que assim, você tem que dar uma conferida aqui nesse tamanho. Essa mão francesa, ela foi comprada eu acho que para aquela prateleira, que é mais profunda. Então confere o tamanho aqui, não está dando, você também pode virar. E é exatamente o que eu vou fazer aqui, eu vou ter que virar essa mão francesa aqui para ela caber aqui. Então a parte maior vai na parede, nesse meu caso. Beleza. Passado isso, o que você vai saber agora, segunda coisa, é a posição da prateleira, tá? Então o que eu sei aqui da posição da minha prateleira? Deixa eu tirar o meu tripé improvisado daqui. O que eu sei da posição da minha prateleira? Olha, eu sei que ela vai ficar na mesma altura desse gancho aqui, que é um gancho de rede, né? Então ele vai ficar na mesma altura, nivelado, com essa bolinha daqui, né? Que prende o gancho. Então eu já sei a medida vertical. Agora eu preciso da medida horizontal. Onde que ela vai ficar no espaço, né? Relacionado ao espaço. Então você tem que ter referências para saber disso. A minha próxima referência é a cama, tá? Eu tenho uma cama aqui e a prateleira vai ficar alinhada com a cama, tá bom? Ela iria ficar centralizada, mas ia bater no gancho. Então resolvemos botar ela alinhada aqui com a cama. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? As primeiras coisas que eu fiz para poder botar a minha prateleira no lugar que ela vai ficar. Eu medi primeiro a distância da cama, tá? Então essa cama está com 2,6m da parede até aqui. Então eu vou pegar o meu metrinho aqui, meu metrinho, minhas coisas, e vou marcar já um 2,6m, dar uma marcação bem pequenininha aqui na parede, tá? Então já tem a marcação horizontal. E a vertical, como a gente falou, vai ser aqui na altura desse gancho. E aí eu tenho duas opções. Se a minha medida daqui, né? Porque é o seguinte, a prateleira vai ficar deslocada. Ela é menor do que a cama. Então esse início da prateleira até a parede, se ele ficar muito longe aqui do gancho, eu perco a referência. Então eu tenho que medir a altura do gancho. Pode ser em relação à cama ou em relação ao chão que está embaixo, tá bom? Você só tem que ter a sua referência. Se medir em relação à cama, você tira aqui a medida em relação à cama de novo e marca na mesma altura. Beleza? Então a gente vai fazer essas marcações agora pra gente passar pro próximo ponto. Pessoal, uma coisa que eu acabei não falando foi o seguinte, ó. Eu sei a medida da minha cama, como eu já falei pra vocês. Eu também peguei a medida da minha prateleira. Eu desenhei a cama aqui com a medida dela. Eu desenhei a prateleira. A prateleira tem 1,21m. A medida bem quebrada. E aí eu tive que tirar essa diferença. Fiz aqui uma continha e vi que era 850. Então eu já marquei essa distância de 850 aqui. Não são todas as medidas que eu preciso marcar. Por exemplo, eu marquei 850 e eu acabei marcando também a medida de fora aqui pra saber até onde ela chegava. Eu não precisava ter marcado a medida de fora, tá? Eu só precisava ter marcado a de dentro. Outra coisa que eu acabei pegando foi a medida da cama até o gancho. Então eu peguei essa medida só pra passar ela daqui da altura do gancho até aqui, ó. O início da minha prateleira. E eu ter certeza disso. Eu não preciso tirar a altura daqui e daqui. Por quê? A gente vai tirar essa altura daqui e depois a gente vai colocar um nível. A gente vai terminar esse alinhamento pelo nível. Então a gente só precisa de uma altura. E aí que entra o lance de você fazer a prateleira sozinha. Ó. Eu tô aqui sozinho com a prateleira e duas mãos francesas. O que que eu vou fazer pra instalar essa prateleira sozinho? Primeiro eu vou instalar uma mão francesa na altura da mão francesa. Lembrando que a prateleira tem uma espessura. Então você tem que fazer esse cálculo pra mão francesa ficar abaixo dela. Eu vou instalar uma mão francesa. Calculando também essa distância entre a parede e a prateleira. Eu tenho que botar a mão francesa um pouquinho mais pra dentro. Eu vou botar uns 10 ou 15 centímetros mais pra dentro. Então eu tenho 85 aqui. Vou botar mais 15 centímetros. Eu vou botar ela com 1 metro de distância da parede. Então eu meço 1 metro da parede pra fazer a marcação dessa minha mão francesa. Bom, então o que que eu fiz lá? Eu botei minha mão francesa já que eu sabia a distância assim, né? Que a gente já falou sobre. E a distância assim eu também já sabia porque eu sei a altura da prateleira. Então a prateleira começa na mesma altura da mão francesa. Botei aqui, ó. E eu por esse, através desse nível, eu medi isso aqui, ó. Se ela tava no nível. A partir do momento que ela tava no nível, eu marquei os meus furos. E agora, já que eu tô sozinho, eu vou primeiro fixar essa mão francesa. Esse é o grande segredo, na minha opinião, de você instalar a prateleira sozinho. Eu fixo primeiro uma mão francesa. Então eu vou fazer a furação e vou fixar ela agora. Depois eu pego a outra mão francesa e fixo direto na prateleira. Tá? Eu fixo direto na prateleira. Então uma vai tá na parede e outra na prateleira. E aí eu vou pegar essa prateleira, vou botar o meu nível em cima dela. Vou chegar lá em cima. E aí eu posso tranquilamente, com uma mão, nivelar a prateleira que tá junto com a mão francesa. Boto no nível e faço a marcação, já que a outra vai tá fixada na parede. Beleza? Então vamos fazer isso aí pra gente terminar. Mais um macete aqui, pessoal. Eu tô primeiro encaixando o parafuso de cima, tá? E eu vou fixar ele primeiro. Por quê? Aqui eu tenho pouco espaço pra trabalhar. Então é melhor que a minha mão francesa fique torta até o final e o meu parafuso reto. Quando eu chegar aqui, o meu parafuso, a cabeça dele vai chamar a mão francesa pro lugar. E aí eu só preciso fixar esse resto com uma chave, um pouco mais longa. E o daqui eu tenho liberdade pra fazer. Então se eu começo com esse e já trava lá na parede, eu não consigo ter essa mobilidade aqui da mão francesa pra fazer isso depois. Bom, então vamos lá. Essa parte aqui é a parte de trás da minha prateleira. E eu já tenho esse lado daqui da mão francesa na parede. Aliás, é assim, ó. Eu já tenho esse lado aqui na parede. Então eu vou fazer esse lado. Como eu dei uma distância de 10 centímetros, eu acho, foram 10 centímetros, eu vou repetir essa distância aqui, ó. Então eu só confiro aqui em cima, embaixo. Mas na verdade, o que vai nivelar ela vai ser um apoio que eu vou botar aqui atrás, ó. Então eu coloco esse apoio aqui atrás. Por que eu tô colocando esse apoio? Eu tô simulando a parede. Então eu encosto aqui a parte de trás da minha prateleira. E eu encosto toda a parte também da mão francesa, tá? Conferindo aqui mais uma vez. Beleza. Agora eu faço uma marcação, faço uma ponteada. E eu vou pontear com uma broca mesmo, porque eu não tô achando meu ponteador. E agora aquele mesmo esquema, ó. Vou começar aqui por esse de trás. Eu já vou até enfiar aqui no buraco, porque esse parafuso não tá prendendo na parafusadeira. E aqui, ó. Essa mobilidade aqui é importante, ó. Pra eu vir com meu parafuso reto. Se eu tiver com isso aqui travado, meu parafuso vai entrar torto. Tá? E vai ficar feio. Beleza. Agora não dá mais, porque ela já começou a empurrar, ó. Ela começa a empurrar a minha parafusadeira. E aí começa a pegar em falso aqui. Não fica legal. A gente põe o outro e finaliza na chave. Bom, agora eu já tenho aqui minha prateleira com a mão francesa e a mão francesa na parede. Tudo que a gente tem que fazer, ó, é usar o nível. Então, bora. Eu marquei aqui na parede essa distância. Que agora a gente vai determinar a altura com o nível. Mas essa distância eu preciso saber. Então eu tô com ela marcada na parede. Eu também poderia marcar a mão francesa onde vai ficar aqui na prateleira. Boto o meu nível. Chego pra trás o quanto precisa. Ou melhor, pra cima ou pra baixo. No meu caso, pra cima aqui. E agora é só marcar. Viu como é simples? Eu tô sozinho aqui. Depois eu vou fazer um vídeo completo sobre dicas de como furar a parede, tá? Em todo vídeo eu falo um pouquinho disso. Mas eu acho que tá valendo um vídeo sobre isso. Então, ó, uma coisa interessante de fazer é pegar uma pontiadeira dessa daqui, ó. E dar uma martelada pra você conseguir marcar ali e já guiar o seu furo. Aqui eu já não vou ter aquela mobilidade. Porque eu não consigo mais inclinar a minha mão francesa, tá? Então, eu não vou nem fazer o de cima. Vou fazer o de baixo. Ele já vai segurar. E eu vou botar um extensor aqui na minha parafusadeira. Vou pegar um extensor desse daqui, ó. De bit. E assim, eu tenho essa distância suficiente pra chegar até o parafuso, ó. É bom ou não tá? Melhorou. Eu tava fazendo desse lado aqui e o parafuso tava girando em falso pra caramba. Eu já fiz até um vídeo falando só sobre isso. O pior erro da parafusadeira. Que é o bit ficar girando em falso. Mas depois, quando eu troquei de lado, eu não tava percebendo. Mas o parafuso tava levemente inclinado pra lá. Então, quando eu troquei de lado, ele encaixou bem e foi perfeitamente. Então, o que tava acontecendo aqui era que ele tava inclinado pra um lado e eu tava fazendo do outro. E aí, tava girando em falso. Beleza? Bom, mas é isso aqui. Agora, a última coisa que a gente vai fazer, antes de dar esse projeto por finalizado, é conferir o nível, ó. Por acaso, o nível bateu legal. Por acaso, não, né? O nível bateu legal perfeitinho. Mas se ele estivesse levemente fora do nível, você vem aqui, afrouxa, chega um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo e aperta de novo. Você pode fazer com os dois lados. Então, você tem maior movimento aqui. Mas, por acaso, o nosso ficou bonitinho. Então, é isso aí. Pra mim, tá legal. Beleza? Então, olha só. Fala aí o que você achou, cara. Põe aí embaixo. Fala aí o que você achou desse vídeo. Põe aí embaixo nos comentários pra ver se foi legal, pra ver se você aprendeu. Enfim, se você tirou alguma dúvida, se você já sabia. E como é que você faz a sua aí, né? Como é que você... Quais são as técnicas que você usa pra prender uma prateleira quando você tá sozinho, quando você não tá sozinho? Se eu não tivesse sozinho, eu teria fixado as duas mãos francesas na prateleira, pediria pra uma pessoa segurar de lá, eu ia segurar de cá, bota o nível, nivela e marca tudo de uma vez, fura tudo de uma vez. E aí é mais fácil, mais rápido, tá bom? Mas a gente quer desafio, né não? Senão, não tem a menor graça. Então, é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo, segue a gente lá no Instagram também, beleza? O link vai tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. É isso aí. Um abraço, até a próxima. Valeu!